Jones e Emanuel explicando qual é o maior problema do movimento conservador no Brasil. E será que o problema é ser conservador? Vamos ver. Porque, por exemplo, para o alto clero da Igreja Católica, era muito perigoso você ter um projeto que você desse autonomia e você desse esse tipo de soberania para que as pessoas pudessem viver uma outra vida que não fosse direcionada pela Igreja Católica. Não é à toa que a Igreja Católica é uma grande apoiadora, por exemplo, do franquismo, do Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. Por quê? Porque ela percebe ali que vai feder para o lado dela. Atenção ao pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto instituição, né? Eu acho que esse é o ponto central. Esse é o Emanuel? Não, esse aqui é o Gustavo Gaiofato, o comunista de iPhone. Na verdade, o comunista que causou polêmica ao comer caviar. Ao mesmo tempo, a gente tem... E postar no Twitter. No caso brasileiro, membros da Igreja Católica que vão fazer trabalhos, como, por exemplo, da Teologia da Libertação, que são trabalhos que, ainda que nós, enquanto comunistas, vejamos alguns limites no sentido estratégico e tal, esses trabalhos são trabalhos que dialogam muito mais com a perspectiva da luta pela terra, da luta camponesa, e que estão num lugar muito mais ligado a esse lugar de questionamento institucional. Então, esse tipo de terror, esse tipo de medo, ele sempre foi muito utilizado como essa propaganda, como essa propaganda para poder dizer. E eu acho que faz muito sentido isso, né? Você tem uma estabilidade, uma suposta estabilidade. E essa estabilidade é aquilo que é normalizado a sua vida toda. E essa normalização... Ah, eu acho que eu entendi, chat. Eu já vi isso aqui acontecer. Muitos canais... Na verdade, canais não, né? Muita gente, ao falar sobre... Ah, você toparia uma experiência comunista? É... Eu vejo muita gente falar o seguinte, que é... Ah, o capitalismo eu já conheço. Né? Conheço, entre aspas, né? Como o comunismo eu não sei, e tudo que eu sei historicamente é exagerado, né? Afinal de contas, como nós nunca de fato tivemos uma experiência comunista no mundo, afinal de contas, os Estados Unidos não deixam isso quieto, o que acontece é que a gente tem uma história de fracassos, construídos, mas de fracassos. Então, no mínimo, as pessoas falam o seguinte, ah, mas eu não sei se daria certo. É o famoso tem o medo, que sempre rolou nas campanhas do PT aí, né? Nas campanhas contra o PT, quando o Lula era candidato lá nos anos 90. Ah, tenho medo, tenho medo, Stalin matou melões, esse rolê todo. Então, é muito mais esse discurso do ó, a gente não sabe o que vem por aí, ó. Eu mesmo já estive em churrasco, assim, que as pessoas falavam isso pra mim. Ah, entre os Estados Unidos eu prefiro os Estados Unidos. Quer dizer, entre os Estados Unidos e China, numa hegemonia global, eu prefiro os Estados Unidos. Aí eu pergunto por que é... Ah, porque a gente já conhece. Então é muito isso mesmo, isso rola muito, né? Esse movimento do... Deixa tudo como tá... A ação, ela é algo que é muito difícil de ser quebrada. Ela é muito difícil de ser desnaturalizada, né? Isso é ideologia. A ideologia é isso, é você conseguir naturalizar alguma coisa ao ponto de todo mundo pensar que aquilo é natural. O capitalismo é natural. Ele funciona. Por que ele funciona? Porque ele funciona. Porque é a liberdade. E aí os argumentos vão vir. Então eu acho que esse ponto, ele é só pra poder complementar, que é bastante importante pra poder posicionar sobre o assunto, né? Não, tem um texto do professor Lincoln... Esse aí é o João de Manoel. ...sobre anticomunismo, tá? Foi publicado no site A Terra é Redonda. O nome do site é maravilhoso, né? E aí... O professor Lincoln Seco, ele faz um mapeamento do anticomunismo na história do Brasil. Do final do século XIX pra começo do século XX, foi chamado de comunismo luta pela abolição dos escravos, foi chamado de comunismo, defesa de escola pública, foi chamado de comunismo. Atenção. Defesa de teatro. Como assim? Ah, teatro. Tem teatro. Tem teatro, peça. Tem uma cena no Irmão de Jorel, que é foda, né? Que é o pai do Irmão de Jorel, que também é pai do Jorel, falando assim, que eles lutaram no passado contra os palhaços. E no Irmão de Jorel, os palhaços são os militares, né? A polícia, os milicos. E aí ele fala, e nós fizemos aquilo que eles mais temiam. Aí o irmão de Jorel pergunta, vocês foram pra guerra, pai? Ele, não, nós fizemos teatro. Direitos humanos. Isso era comunismo. Então tudo já foi chamado de comunismo. Tudo já teve pânico moral. Isso por um lado. Só que, veja, eu insisto nesse ponto, porque, pense numa coisa. Durante, o Brasil é um país que historicamente não tem mobilidade social, né? São as mesmas famílias burguesas se reproduzindo e mantendo a sua riqueza. Mas, de 1930 até 1980, tinha uma grande saída em busca de melhorar de vida. Que era, num processo ali desenvolvimentista, de uma industrialização dependente e periférica, era a ideia de você sair do campo, da cidade pequena, e você ir pra os grandes centros industriais. Tentar mudar de vida. Então você tinha uma certa mobilidade do campo para a cidade. e que, na prática, embora as pessoas fossem morar em favela, vivessem mal e tal, você tinha, objetivamente, uma mudança da sua qualidade de vida. Você tinha mais perspectivas. Sabe? Você tinha um pouco menos de chance de morrer de fome, você tinha um pouco mais de chance de conseguir um emprego. Foi do interior para a periferia. Exato. São Bernardo. Foi o que Lula fez. Por exemplo, Lula é um exemplo clássico. Saiu de Garanhuns, agreste pernambucano, poderia ter morrido de fome se tivesse vivido lá. Veio para a periferia do ABC Paulista, conseguiu emprego, fez um cursinho de torneiro mecânico no Senai, conseguiu um salariozinho melhor, aí comprou um carro, uma casinha e por aí vai. Isso acabou com a crise do projeto desenvolvimentista. Então, para além dos projetos que estavam ali em disputa, organizando a classe trabalhadora, o projeto comunista, o projeto trabalhista, o projeto socialista, e o próprio desenvolvimentismo de direita, porque durante boa parte dos anos 50, 60, 70, a direita brasileira, um setor importante dela, tinha um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Vocês viram a história aí, Chet, de que o governo Lula está apresentando um projeto de investir na indústria brasileira. E, portanto, ele está alocando recursos para lá. Claro que ainda está investindo no agro para caralho, mas nunca se viu os jornais tão alfinetando. Porque, olha só, temos que ver, porque, olha, de repente esse investimento aí pode ser que não dê resultado. E tu não vê esses mesmos jornais falando isso sobre o agro. O agro pode investir, planta mais, planta mais soja. Curiosidade, está rolando esse quiprocó aí. Industrializar o Brasil e por aí vai. Prova disso foi a ditadura empresarial militar, por exemplo, que completou o ciclo de processamento do petróleo no Brasil, que construiu boa parte dos parques de refino brasileiro. Então, assim, existia um projeto ali, um desenvolvimentismo de direita, tecnocrático, antipopular, nacionalismo, mas existia. Pois bem, isso se perdeu. Hoje, não há uma certeza no Brasil. Hoje não existe nem sequer essa dinâmica de, pô, eu moro numa cidade pequena, eu moro, sei lá, no interior de Pernambuco, eu moro em Bizerros, que é a cidade do Agreste, e aí eu estou certo que eu vou sair de Bizerros, vou migrar para Recife, em Recife, eu estou certo que eu vou conseguir um emprego e vou ter uma condição de vida. Não tem mais isso. Não tem. Essa mobilidade, campo-cidade, como uma possibilidade. Depois disso, também teve um movimento para o interior também, de tentar... Mas aí eu tenho uma pergunta aqui. Mesmo no passado, será que havia essa mobilidade de fato? Ou essa mobilidade que só existia é sair do vou-me-embora para São Paulo? Será que no passado, ao sair de uma cidade do interior... Vou dar um exemplo aqui do Pará e ir para a capital, Belém, já haveria claramente uma possibilidade de melhora ou será que não é bem assim? E a gente tem muito essa história de São Paulo. Afinal de contas, São Paulo realmente ficou gigantesco nessa, né? O desenvolvimento foi acontecendo lá, as pessoas iam indo para lá. Obviamente se precisava de mão de obra, como até hoje não é diferente, né? Será que tinha isso em outras áreas? Temo que não, hein? Na Amazônia, em Brasília... Isso foi concomitante, né? Era... De criar esses... Ainda no governo Vargas, tinha a marcha para o oeste. Então vamos ocupar o centro-oeste, aí depois o ditadurão empresarial militar veio com o slogan. Integrar para não... Não, era... Integrar para não entregar. Ah, tá. Aí vamos estimular a migração para o norte do Brasil, para a região da Amazônia. Então veja, a gente não tem um horizonte de transformação radical como um movimento de massas hoje no Brasil. É... É... Isso inclusive volta para o debate que a gente estava tendo sobre esquerda e direita. Veja, existe... Vamos pegar um exemplo. Existe diferença entre o Fernando Haddad e o Paulo Guedes? Muita. O Paulo Guedes odeia pobre. O Paulo Guedes reclama que empregada estava viajando para a Disney. Bicho, cara, isso é foda mesmo, né? O cara falou que, olha, a empregada está viajando para a Disney, né? Cara, que empregada que está indo para a Disney, doido. O Paulo Guedes fala que tem que privatizar tudo. O Paulo Guedes diz que quer destruir a Petrobras, que tem que vender logo o mais rápido possível. O Paulo Guedes... Porque quando vendesse, né, ia injetar trilhões na economia, né? Contra direitos humanos, fala mal de luta antirracista, de luta feminista e por aí vai. O Fernando Haddad, não. O Fernando Haddad diz que é contra a desigualdade, diz que é a favor da democracia, diz que é a favor de combate à fome e por aí vai. Beleza. Tem uma diferença. Mas, tanto o Paulo Guedes como o Fernando Haddad são a favor da independência do Banco Central. O que é a independência do Banco Central? É entregar o controle nossa política monetária para o mercado privado, para o sistema financeiro, para os bancos. O Fernando Haddad, em 2018, na campanha que ele estava disputando contra o Bolsonaro, no segundo turno ele foi no TSE, alterou o programa dele e colocou lá que defendeu a autonomia do Banco Central. Ah, cara, mas aí, assim, sem querer passar pano para o Haddad aqui, longe de mim, afinal de contas, ou me vai gostar do imposto. Mas, cara, confiar em plano de governo, infelizmente, bicho, eu não sei, tá? Eu realmente não sei, gente, eu acho que todo mundo que veio com papo de ar, mas olha, no plano de governo o cara falou isso, cara, plano de governo para mim é só uma bobagem institucional, que os caras não se atêm, mano, a realidade não contempla isso. A menos que tu me fale assim, vou pedir o impeachment desse cara, baseado no descumprimento do plano de governo, até vai, mas confiar só em plano de governo, mano, não é, não sei não, para mim parece até meio inocente, assim. Percebe? Então, tanto Paulo Guedes como Fernando Haddad são a favor da autonomia do Banco Central. Tanto Paulo Guedes como Fernando Haddad são contra você estatizar o crédito no Brasil para fazer um desenvolvimento planejado da nossa economia a partir do direcionamento público do crédito. O que aconteceria se tirasse a autonomia do Banco Central, hoje? Se tirasse a autonomia do Banco Central, depende do que você faria com isso, mas estaria muito mais sujeito à influência do voto na decisão da política do Banco Central, porque hoje não importa se o presidente é A, B, C ou D, Ele vai tomar as decisões A revelia. O presidente do Banco Central toma a decisão que ele quiser. A revelia, ele sabe? É isso por um lado. Tanto Paulo Guedes como Fernando Haddad não são a favor de uma reforma agrária radical que desconcentre a propriedade de terra no Brasil, né? 1,7% dos proprietários de terra detêm 47% das terras agricultáveis. E aí vem o ponto, né? Que tipo assim, um plano de governo é uma proposta para o cara ser eleito, né? Para seduzir aí uma galera. O cara jamais vai dizer para os poderosos quero derrubar vocês. Ele não vai ser eleito nem na democracia burguesa. Não vai, irmão. Essa é a verdade, né? Então eu acho que o plano é muito mais tipo assim, ó, calma, calma. Aí vocês que estão com medo de mim, relaxa. E aí, se a gente lembrar que o Haddad é do PT, o PT é o partido da conciliação. Então, né? Não espere outra coisa que não conciliação. ... do Brasil. Sabe? Tanto o Paulo Guedes como o Fernando Haddad não são a favor de acabar com os setores privados da saúde, da educação, estabelecer serviços públicos realmente universais, gratuitos e de qualidade para todos e todas. E a gente pode sair ampliando infinitos exemplos. Então, assim, há diferenças, há tópicas no sentido de como vai ser a gestão. Esse que é a chave da questão. Hoje, na esfera política eleitoral burguesa, o que está em disputa é modelo de gestão do capitalismo dependente não-liberal. Modelo de gestão. Pelo menos que ele está em disputa modelo de gestão, sua vida pode melhorar um pouquinho, aí depois vem outro governo, piora um pouquinho, aí piora um pouquinho, aí piora um pouquinho. O que a gente conversou da última vez, o Brasil nunca erradicou o analfabetismo, o Brasil nunca erradicou a fome, o Brasil nunca erradicou a falta de saneamento básico, o Brasil nunca universalizou o serviço de água potável, o Brasil nunca universalizou o acesso à moradia digna, o Brasil nunca universalizou o acesso à saúde, mesmo com o SUS, o Brasil nunca universalizou o acesso à escola básica, boa para todos os brasileiros e brasileiras, ou seja, nenhum problema estrutural do Brasil foi realmente combatido, combatido e enfrentado, e nem vai ser nesse tipo de disputa e quem está de um lado o neoliberalismo progressista, apresentado por figuras como... Mas essa marra, ela acontece porque há o medo de se um candidato propuser um tipo de coisa dessa, ele não ganha? É isso? Veja... Você entendeu? Não, eu entendo, eu entendo o argumento, veja, a gente está num momento eleitoral em que, por exemplo, alguns candidatos aqui... Você que quer ser um presidente do Brasil como você... Que você, inclusive, já declarou o voto em mim. Cara, incrível, você depende na época quais serão os candidatos. Hoje você tem meu voto. Boa, boa. Podemos deixar assim hoje? Vamos, vamos deixar assim. Escorregou... Você e o Kim. É. Aí a gente faz um debate... O Kataguirre. E eu decido. Estou brincando. Não, mas... Claro que está brincando. Faça um debate no meu canal, pelo amor de Deus. Mas veja, o argumento é que... Ah, não. Porque você falou que o próprio Haddad ele mudou. Não, sim. Sobre a autonomia do Banco Central, por exemplo. Não, mas veja, o Haddad ele define isso ideologicamente, né? Nem pressão. É, o Haddad ele é... Não é pressão então? Não, o Haddad ele é convictamente neoliberal. Agora, é um neoliberalismo progressista. Entendi. Que é neoliberal na economia, mas diz que defende direitos humanos, direitos civis, liberdades individuais e por aí vai. Mas veja, Vilano, qual é o problema do argumento? E aí, a gente debateu isso na entrevista com o Gustavo que ele veio aqui. num momento de debate é isso. E, rapaz, há uma pressão... Te esqueci de que o Gustavo tava lá. ...missão muito grande na hora que você se propõe a falar de revolução brasileira, de transformar radicalmente o Brasil, de um socialismo no Brasil, de você dizer assim, mas é possível, como é que vai dar, não sei, não vai dar, quais são as etapas... O Elias também tem uma visão diferente, né? Pronto. É isso, é verdade, né? Os caras, tipo assim, eles querem um plano... Assim, me fala um plano, eu quero um plano perfeito de como vai funcionar essa mudança de um capitalismo pra qualquer outro sistema. Só que, porra, os candidatos dos caras que são pro-capitalismo, né, o liberalismo, quer que seja, nem eles têm plano, porra. Muito pelo contrário, né? É porque o Elias não defende o socialismo, né? Mas a gente faz esse debate pra depois. Enfim, como é que vai... Uai, e o Elias defende o quê? Por quê? O que é normal, veja, a gente nasceu e se criou no Brasil que tá acostumado a não ver nenhuma grande transformação. Então, assim, tu tem quantos anos mesmo? Eu? 53. 53? É, assim, 70. A partir dos teus 20 anos em diante, tu não viu ninguém propor debates estruturais sobre o Brasil. Nunca. Sabe? É isso. Eu tô falando, só vejo... Não viu. A última vez que tu... Debates sobre detalhes, entendeu? Isso. A última vez que tu viu uma disputa eleitoral que se colocou realmente, por exemplo, em questão à transformação substantiva do Brasil foi a eleição de 89. Foi a última vez com o Lula e o Brizola lá. Depois disso, o Sarah morreu. Então, a gente não está acostumado com isso. Isso não é parte do nosso dia a dia. Debater a revolução brasileira. Debater o enfrentamento ao neoliberalismo. Debater mudar o lugar do Brasil no mundo. Debater o que aqui é imperialismo. Como é que é? Ninguém quer um plano perfeito, porque todo mundo sabe que isso não existe. O que se quer é pelo menos um plano. O candidato tem que dizer o que vai fazer e como. Aí eu discordo, Oliveira. Eu vou te falar por quê. falando especificamente de uma superação do capitalismo. Por quê? A galera que é pró-capitalismo e a classe política é muito pró, porque afinal de contas isso beneficia eles e muito, tu acha mesmo que tu vai contar teu plano e eles vão ficar quietos? Não vão, cara. Eles vão se articular. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo, pensando aqui a queima-roupa para uma superação do capitalismo, seria quase que um plano secreto, sabia? Tipo assim, tu tem que ter um governo com uma, penso eu, com uma popularidade muito alta, tal qual foi o do Lula, para que você tenha a mobilidade de convencer a população do tipo assim, ó, eu topo o que eu estou dizendo e vai dar certo isso aqui. Tá? É isso, a burguesia não vai aceitar de boa nunca. Né? Ou é isso, ou um partido único, aquela coisa toda que a gente viu, como por exemplo, a China, né, que é um grande exemplo, né? Porque, cara, qualquer plano que você venha colocar, primeiro que é colocado na realidade, né? A realidade muda, o seu plano precisa ser modificado. A própria China fez isso ao longo da história, o Elia Jabá fala muito sobre isso, né? Sobre como a China foi se adaptando com o tempo às coisas. Eu acho que trazer um plano vai servir só para os caras ficarem dizendo assim, ó, esse plano não dá certo, esse plano não funciona, tá? Acho que é meio por aí. O que é que é luta de classe, o que é poder popular, o que é um projeto de reindustrialização socialista do Brasil. nada disso é presente no nosso cotidiano. E aí, sempre que a gente se coloca essa perspectiva de transformação radical, surge essa dúvida que é uma dúvida legítima, que é isso, tipo, pô, mas vai dar mesmo? Como é que é? Não sei o quê. E aí, eu vou repetir o que eu fiz da última vez que a gente conversou, veja, eu sei as dificuldades que é, eu sei que não é fácil, eu sei o poder da classe dominante brasileira, do agronegócio, da grande mídia, dos industriais, dos grandes comerciantes, dos monopólios estrangeiros, dos militares, dos partidos de direita, das igrejas neopentecostais e tudo isso. Então, a questão pra mim é outra, não dá pra gente continuar como tá, sabe? O Brasil já é hoje o país, que é o segundo país que mais consome medicamentos pra depressão, ansiedade, esse medo do pânico que você imaginar. O Brasil tá top mundial em índice de suicídio. O Brasil é um país que cresce a violência de maneira desesperada a cada dia. Enquanto a gente tá conversando, Porto Alegre e Rio de Janeiro estão sofrendo com enchente. Porto Alegre é uma das capitais mais importantes do Brasil. A empresa de distribuição da energia elétrica foi privatizada pra uma CE Equatorial, uma empresa do Equador. Olha, Equatorial aí, famosa, mesma empresa do Pará. Porto Alegre tá sem energia. Quer dizer, se o nome foi Equatorial, né? E não só que ela seja de nacionalidade equatoriana, né? E o prefeito da capital, é isso mesmo, a capital mais importante na região do sul do país foi pro Twitter chorar e pedir pelo amor de Deus que a empresa respondesse ele porque a empresa não respondia a ligação da prefeitura. Teve até o caso do, acho que foi, não sei se foi o prefeito ou o governador que tava defendendo dar motosserra pra população pra poder tirar as árvores que tinham caído. Foi o prefeito, Sebastião Mello de Porto Alegre. Cara, isso aqui pra mim, isso aqui pra mim é uma piada, mano. Cara, isso aqui pra mim é uma piada. Olha só, os caras privatizam um serviço que é essencial, tá falando de energia elétrica, aí a empresa foda-se e aí o prefeito vai lá e fica ui, 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 ui. No Twitter. Ah, mano, isso aqui pra mim é uma piada, cara. Isso aqui, cara, isso aqui é pro prefeito bater na porta do dolo e falar, meu irmão, ou tu faz alguma coisa aqui agora ou eu vou fazer. Mas eu vou fazer... Bicho, é isso que eu não entendo, chat, aqui, honestamente. Honestamente, se eu fosse prefeito, eu não servia pra isso não. Ou governador, eu vi o pau quebrando beleza, porque assim em última instância, isso é prejudicial pros caras eleitoralmente, né, então o que que eu fazia eu intervinha meti o louco, intervinha, fazia e fazia uma puta de uma propaganda o meu governo foi lá e fez isso aqui, a empresa não tava, e foda-se ah, eles vão processar, foda-se, eles não entregaram o serviço, não tem cláusulas nesse negócio, tipo assim, cara eu vou te falar, a classe política às vezes no Brasil me deixa impressionado por isso, porque tipo assim vamos lá, pensar no pior das hipóteses beleza, eu sou um político que fiz lá um acordo e isso me beneficia piriri e paroló mas cara, esse acordo vai me deixar não elegível por quê? porque ele é ruim politicamente pra mim eu vou deixar? não, eu vou fazer alguma coisa então assim, quando eu vejo esse político mão mole, vou reclamar no Twitter ah, bicho, ó, se você ó, anota isso aí se o político que você votou, que não votou mas que é hoje prefeito, governador tá de mão mole, meu irmão já não vota mais nele eu penso assim assim, isso é Porto Alegre, o Rio de Janeiro tá debaixo d'água também, tá tudo piorando sabe, hoje a gente tem no Brasil 64 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade 14 horas por dia de trabalho sabe, em média pra ganhar um salário mínimo mas o primo rico falou que não há, né pobreza que resista a 14 horas de trabalho a concentração de renda e riqueza aumenta de maneira assustadora tá aí Jones Manuel mais uma vez brilhando o homem é brabo, né o homem sabe de coisa do país inteiro por que será, né se inscreve no canal aqui tem vídeo todo dia aqui o vídeozinho pra membros e tchau, obrigado tchau, tchau 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 tchau